E o Indy e o MF Já senti perfume diferenciado Mas o teu insiste em ficar no meu faro Romulo não lembrasse sempre quando eu fumo No primeiro puxo no peito eu te trago O sotaque soa como poesia Eu viro José de Alencar no teu lado Eu pertenço ao Nordeste e eu sou do repente De repente eu posso virar como o chão Eu queria ser o popó, mas o popó nunca vou poder ser Popó soca todo mundo, eu só quero soca em você Vai rebolar, rabo e toma tapa que é pra tu aprender Tipo baiano e de mal, a vó encasapando em você Senta com força, desse jeito não é normal É que a sentada dessa moça é algo sobrenatural Essa rabo não paga imposto, isso é um crime federal Ela não é papai, não é uma vida, é um presente de Natal Eu queria ser o popó, mas o popó nunca vou poder ser Popó soca todo mundo, eu só quero soca em você Vai rebolar, rabo e toma tapa que é pra tu aprender Tipo baiano e de mal, a vó encasapando em você Fala meu nome, porra Matheus Já sente perfume diferenciado, mas o teu insiste em ficar no meu fado E como não lembrasse sempre quando eu fumo no primeiro puxo no peito eu te trago Eu sotaque soa como poesia e eu viro Jusá de Alencar do seu lado Eu pertenço a Nordeste e eu sou do Rap, de repente eu posso virar comentário Eu queria ser o popó, mas o popó nunca vou poder ser popó Soca todo mundo, eu só quero socar em você Vai rebolar, rabo e toma tapa que é pra tu aprender Tipo baiano e de mal, a vó encasapando em você Senta com força, desse jeito não é normal É que a sentada dessa moça é algo sobrenatural Essa rabo não paga imposto, é crime federal Ela não é papai, não é o mais vida, é um presente de Natal Eu queria ser o popó, mas o popó nunca vou poder ser popó Soca todo mundo, eu só quero socar em você Tipo baiano e de mal, a vó encasapando em você Mateus Fala meu nome, porra Mateus